Fala aí pessoal, beleza? Gitsa aqui novamente trazendo mais um vídeo pra vocês Rapaziada, zerei a roleta da HG40, como vocês viram, ela tá muito forte Como vocês viram no meu vídeo mais cedo Então vamos ver a gameplay com a HG40 lendária Eu já tenho uma classe aqui de HG40 Simplesmente vou chegar nela aqui, ó E colocar lendária, ó Tá aqui a lendária, bonitona, deixa eu aumentar um pouco, né? Tá muito baixo Só vou tirar a lente, porque eu acho que lente é nada a ver Vamos ver se eu consigo equipar alguma coisa Consigo um bono lítico, ainda não consigo, mas estou upando bastante ela Laser tático ainda não consigo, então vai ficar essa Só vou botar o que eu coloco na minha, tá? Desequipar, vou deixar 40 Aqui cabo pontilhado mesmo Coronha Isso aqui mesmo Mips Pode ser, Mips é isso aqui mesmo Rapaziada, só muda que eu colocaria Mãos leves e boca Um monolítico E tá aqui ela, ela tá bem bonita, rapaziada Da cada 3 skills ela muda Ela parece zoada agora, mas vocês vão ver no game Ela fica muito bonita, ó Pum, a animação dela Legal demais Vamos colocar o personagem aqui também, rapaziada Deixa eu achar aqui É tanto personagem aqui, ó O dog americano Aqui, ó Vou colocar a mochila nova também Só pra vocês verem Aqui, ó Mochila narcisista Achei isso, nunca gosto de mochila Pra mim o personagem tem que ficar sem mochila mesmo Tá bem top personagem Bem, bem raizão Como eu sempre falo Padronizado aqui no começo Bem top Vamos colocar a nova moldura Vou parar aqui Cartão de visita Vamos achar aqui, ó Isso aqui, vigilante Cadê a moldura dele? Aqui, ó Moldura bonita Tá aqui, ó Boladão Vamos no emote também, né, rapaziada? Tem que botar o emote Faz tempo que eu não boto Cadê? Aqui, ó Temos que colocar o Zika bêbado aqui Vou equipar no lugar do motorista Que eu não gosto Aqui, ó Ah, BB1, meio Brinde a nós Boa É isso mesmo Então, bora de gameplay Já rolamos muito Vamos jogar uma ranqueada, né Que aqui a gente é hardcore A gente joga ranqueada Aqui a gente não precisa Ficar jogando aqui na ranqueada Aqui tem um negócio aqui, ó Bônus de vitória Sei lá que é isso Vou deixar a zona de conflito e dominação Pra gameplay ficar bonita E let's bora Esse negócio de selecionar Ajuda muito o youtuber, rapaziada Aí, já chamo Perfeito Que aí me encontra Pessoal tryhard Que aí me encontra o PO4 Oita fuck Logo esse mapa Que eu não gosto de jogar Mas tudo bem E também ele é de ferro dela Legalzinha, bonita Bonitinha, bonitinha Tá bonitinha, claro Claro, não é tudo isso Mas tá bonito assim Vamos mostrar aqui o personagem Com o emote do Zika O personagem tá muito bem feito Então, brinde a nós É isso Vou pegar aqui Vou dar mais uma dancinha Que a minha padrona É isso, bora, vai Assistência maior Bora Chega a nossa agora Vira ouro Caralho Tá top mesmo o personagem Tá topzera demais Ajuda Ajuda Eles falam que essa skin Não tá bonita Eu menti Ajuda Só com o mapa Como eu digo O mapa não é tudo isso Mas tudo bem Ajuda Contato inimigo Salve 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 Edu Ai batendo Aspas Afinal Voltando Usando Falando Silipe Sequence Galera Coisa Ajuda 1 � sufficiently Quero deixar ela azul. Falta duas equipes pra deixar ela azul. Com aqui o Sun, hein? Estamos capturando o Bravo. Estou morto! Ah, eu morri. Viu que Mihawk foi, foi. Estamos segurando bem essa B até agora. Tô jogando bem mano com ela. Mais uma aqui, ela vira azul zona. Estão capturando a B. Estão escutando. Continua a lutar. Cova-me. Reloadando. Estou morto! Estou morto! Estou morto! Agora vou pegar essa B com... Estava um replay... Mas não pegamos saber. Contato com o inimigo! Estou morto! Estou morto! Precisa de volta! Estou morto! Estou morto! Estou morto! Estou morto! O que? Olha, ela zozona aqui, ó. Ela assim, ó, ela zozona, coisa de bocado. Por isso que eu queria, velho, ela zozona. HG-40, ó, esse efeito é muito lindo. Mas a lava também. Ela é a lava, tá lado a lado, de qual é mais bonito, ó. Z-Wave no final agora, vacilei, mas tá bom. Eu já chego usando o Carpecate no próximo. Eu estou morto, preciso de backup! 13 para 7, só um positivo no meu time, como vocês podem ver. O time joga daquele jeito. Tem uma queda de lag aqui. Eu estou morto, preciso de backup! Parabéns. Liste o lead. Olha, os replays estão demorando, ó. Estou dando uma lagada no replay. Acabou. Perdeu o primeiro round, mas também desse lado não tem problema nenhum, né? Normal perder desse lado. Então, rapaziada, quem está vendo o vídeo até aqui, deixa a hashtag 30k, que vai ajudar muito o Guitão. E vamos pegar aqui isso aqui. Vamos pegar um... Fiquei um streak bom aqui, ó. Conectando não, né, filho? Iiii, a NET tá caindo. Caiu a NET, já caiu o jogo, deixa eu ver. Não sei se é o jogo ou se é a NET. A NET está caindo. Enemio SC. Enemio SHOCK RC está chegando. Pagão de cuidado de cuidadoso de inbound. Iiii, está trolando o jogo. Iiii, quase o nosso. Que trola a NET, hein? Enemio SHOCK RC está chegando. Que trola a NET, rapaziada. Olha no escurinho essa arma, que trofe. Peguei o helicóptero. Reloadado. Peguei o helicóptero, mas não apareceu. Estou buscando. Nossa, que lagado que eu estou. Estou achando que é servidor, mano. Caralho, não consigo jogar. Que fita. 200 de ping, rapaziada. Com certeza, deixa eu testar a internet aqui. Mano, esse é o server que caiu, mano. Enfeminha NET. Iiii, minha NET caiu, rapaziada. Rapaziada, a NET caiu. Peço desculpa, mano. Infelizmente, a NET caiu, né? Como vocês podem ver. A NET caiu, rapaziada. Vou ter que cerrar o vídeo aqui, infelizmente. Mas deu para ver a gameplay, mano. Está show de bola. Ela está linda, rapaziada. Então, vamos deixar aquele like para fortalecer muito o Guitão. Que fortalece demais. Pedir perdão, infelizmente. A partida caiu. Não posso fazer nada, né? E aí, NET caiu. Tem que fazer, né? Mas é isso. Deixa aquele like para ajudar o Guitão. Se inscreve no canal. Tamo junto. Abraço do burguês. E é nóis. Valeu. E aí, NET. Obrigado.